no Maranhão, fazer uma reunião se tiver alguém me assistindo aí de Imperatriz, liga pra cá liga pra cá agora 0 operadora 113577 3834883050 aliás, liga e toma posse também faça o investimento da oferta de ouro prata ou bronze a igreja tomou posse Deus abençoe filhinho Bacabau ela tá onde? é a vitória pra ela, tá? nome de Jesus oi filhinho fala filhinha seu nome há sete anos mais ou menos eu tava com um nódulo no pescoço foi feito uma pulsão no hospital onde eu moro e depois esse caroço tinha sumido, depois voltou de novo e já fiquei com esse caroço esse bom tempo e assim até pra engolir a saliva você tá curado filhinha? e agora sumiu pra nunca mais voltar, né? em nome de Jesus essa é a sua família? essa aqui eu agora pensei agora mas tá junto comigo em nome de Jesus eu já conheço a história vem cá vem cá conheci você agora? aqui é bom que eu faço as amizades aqui você vai conseguir arrumar namorado faz o meu é assim, rapaz? você tá bravo comigo? eu posso tirar uma foto tirar uma foto? mas eu sou tímido pra tirar foto sou sim eu não sou fotogênico você peraí cadê ela? como é que ela chama? a Elenita vem cá, Elenita você você conhece ela? não conheceu hoje? foi quantas horas? minuto e a cada ali? você conhece? conheço quanto tempo? ah, foi muito tempo muito tempo? eu sabia isso aí cadê? te dá pra ir lá, filha? essa marca sua funciona? tem? você ainda dá 25 não, né? mas tem coisa boa lá 25 tem coisa boa lá tem meu CD lá, não tem? quem já viu meu CD lá na 25? viu? mas é pirata aquele lá, sabia? você comprou dois reais não, meu perfume não eu me livre não põe não, que dá coceira dá alergia é, ele falou que achou meu perfume na 25 aquela, aquela é eu quase falei o nome, ó larga pra lá nunca eu usava senão você vai ter que descer mas só vou ter que ficar aqui mais não ah, leva a vitória tchau tchau, Leandro aonde? fala japonês as dores sumiram era aí que falava com japonês, rapaz sumiram as dores aqui do ouvido seu nome, filhinho? Paulo Paulo de quem? Paulo Toshio Yano Paulo Toshio Yano? Yano a Yano isso a Y-A-N-O você é japonês, eu percebi você foi curado, filhinho? foi curado de uma dor tremenda aqui no rim acabou, né filho? acabou nunca mais volta obrigado a um abraço após, né japonês Paulo Toshio Yano Yano mas querer ver isso aí é complicado, hein? japonês tá chorando, ó curado, né japonês? você mora onde, filho? o Jardim Campinas o japonês assiste o meu programa também? hein? você assiste? assisto o japonês também lá no Japão cadê o nós estamos lá no Japão também deixa eu mandar um abraço pro bispo Piersa ô bispo, nós vamos aí também fazer reunião a bispo não gosta muito de viajar descansa quando ele vai pro Japão a gente dorme, acorda dorme, acorda dorme, acorda chegou ou não? é longe de marma hein? já morei no Japão eu já fui algumas vezes lá você sabia? eu não é na Goia eu faço a nossa a nossa cidade é na Goia ainda? não mudou, né? é na Goia, conhece? Goia, conhece lá tem plantação de arroz no meio da cidade tem? tem, sim tchau eu vi eu plantava arroz que era da roça quase que eu peguei umas mudinhas pra plantar lá tem meio da cidade assim é? você sai do hotel assim tem plantação de arroz na sua frente assim mas corra de arroz vocês também gostam subiu um calma agora nossa eu sou um abraço aí ei oi filha eu sentia umas dores fortes na minha barriga e foi até que eu estava com mioma e eu sentia ele mexer na minha barriga como fosse uma gravidez e hoje pela honra e glória do Senhor Jesus eu não sinto mais essa dor e eu não sinto mais você é sua esposa? é meu esposo ele está chorando você sabia disso aí filhinho? sabia ela reclamava tipo um bolo aqui na barriga acabou né? acabou em nome de Jesus vem glória a Deus vem cá vem hoje é dia hoje você será bendito vai sair daqui assim abençoados eu estava no avião você quer tomar meu suco? você quer o que? suco suco de que? de manga eu vou te contar eu vou te contar bebe o suco de geladinha ó eu estava no avião aí perguntei para o moço assim tem uma revista um jornal? aí ele trouxe uma revista para mim uma vez aí eu estou olhando a revista para azar meu eu abri a revista e estava falando mal de mim aí eu abri a revista está lá e sabe quem era? um jornalista que é padre aí ele estava falando assim ele estava falando mal entre aspas olha o que ele escreveu o jornalista ele escreveu assim o jornalista eu fiz seminário sou padre sou religioso fui lá na mundial para investigar esse Valdemiro estava na revista não é fofoquido ele veio para fazer fofoca aí ele escreveu na revista assim eu achei um absurdo eu estou lá na frente acho engraçado ele falar absurdo porque eles fazem imagem de escultura manda o povo adorar aí ele falou assim que o Valdemiro olha eu lembrei por causa da toalhinha ele falou nem que esse Valdemiro fica derretendo de suor e o povo passa a toalhinha nele e leva para casa vai escutando ah não vai para aí eu falei meu Deus desperdiçaram duas páginas comigo aí está lá meu nome aí ele falou assim aí embaixo estava assim o jornalista lá padre falou o pior é que eu constatei um monte de gente curada através dessa toalhinha ele falou a revista do padre lá do jornalista o padre botou lá o jornalista mas não é que eu andei perguntando não é que tinha milagre mesmo ele botou eu falei coitado ele não sabe falar mal não que Deus abençoe ele ele foi falando mal e no final ele mandou o povo para cá ele falou o milagre acontece mesmo eu falei e aí seu padre agora que vai vir tudo mesmo ele falou esse Valdemiro fica lá transpirando o povo passando toalhinha ele deve ter ficado aqui na frente só com a canetinha deve ter vendido revista essas revistas quando estão meio quebradas me põem na capa aí vende que é uma beleza pior que não me dá cachê e nada não malaga pra lá ó ó o meu perfume aqui na 25 você falou não tá doido esse aqui é caro hein tem chapéu aí tá cheiroso isso aqui ó peraí peraí quem entrou aqui com dores você já não sente mais que maravilha e você filhinha eu eu frequento aqui cinco anos o casamento milagre a do milagre é muita dor três meses sem dormir direito dores diretos é aí quando eu fico nervosa enche a barriga parece que tá de nove meses tô curada e o ano passado eu tirei de 15 metros é assim é uma tenha uma tenha bem grande já com várias cabecinhas e aí depois uma solitária bem grande já tava acompanhada tava estourou dentro assim sério é um bicho não é um bicho a sorte parasita é aí é é um tipo de uma parasita vixi a senhora comia muito não vocês comem a comida da gente é mas não tem como um pouco é um susto a sorte você tá curada tô curada vem cá cruz creta você tem que pegar falou é uma é uma uma lombriga hã uma solitária quantos metros tinha um negócio tinha uns 15 15 15 que era sucuri conhece o curi o doido o bispo mauri eu que eu vi o bispo mauri jantando aí eu fiquei preocupado quem conhece o bispo mauri eu vi ele jantando ele acabou de jantar e pegou uma maçã pegou uma manga você não tem aquele negócio não aquele tal de sucuri anaconda o dela tinha 15 metros já tava doido dar um abraço eu me livre desse bicho eu não tenho isso não porque eu não como quase eu não come nem emagreço olha lá tira aí tchau você foi curado filhinho foi curado agora a mulher larga de ser enjoada larga de ser enjoada eu vou eu agora vou conhecer a senhora como a mulher da sucuri tá doido 15 metros acho que nem se corrija desse tamanho não eu me livre é um verme tá doido eu nunca vi um negócio desse não por que você levantou? fala filhinho não posso tem uma causa na justiça que tava presa há 3 anos pera aí pra lhe falar tava sofrendo com ela você fala mais do que eu e dia 20 do ano passado ela saiu e o o doutor há quanto tempo dava? 3 anos e o advogado falou assim pra mim que ela tá ganha eu vou receber a partir da semana que vem já já? já e eu vou em nome de Jesus eu vou honrar com a obra em nome de Jesus amém eu tô vendo na sua mão aí é o passaporte quem tem o passaporte TV mundial? quem não tem? no inverno o padre o padre lá o jornalista não tem muita matéria mas agora o feirão ele pode escrever porque agora que eu vou usar a toalha mesmo eu fico transpirando só que eu não vou ler mais essa revista não já estão quebrados aí mesmo vamos quebrar mais aí tu fala besteira vem cá filhinho cadê? tem mais milagre aí minha filha? fala filhinha Deus abençoe tua filha de milagre apóstolo eu cheguei aqui com o ouvido tampado hoje quando eu decidi vir para a igreja quando eu decidi vir para a igreja meu ouvido esquerdo tampou tudo não estava ouvindo nada estou ouvindo perfeitamente saiu mal né filhinha? saiu não essa aqui não é donada 25 não essa é ela ali do da banca ali do metrô você é parente dela? peraí 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 você está com ela? estou peraí vai silêncio qual o nome dela? não sei ainda bem que povo até gente que é inimiga lá fora aqui fica amigo sabia? é como você é fofoqueira eu não vou dar não então você fala fofoca eu te perguntei isso aí você acha que isso aí me agrada? então você fala para me aborrecer fofoqueira é falou o cunhado dela falou mal de mim vai ter dor de barriga fala para ele fala você tinha um mês que estava com a coluna doendo foi com a coluna doendo aí ó ó a diferença ó ela chegou ali disse que o cunhado dela falou mal de mim isso é fofoca ou não é? isso aí me interessa larga você fofoqueira mulher rapaz mas gosta de uma fofoca hein? peraí 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 silêncio nós estamos ao vivo gente tá cheio de artista hoje Valdir que soriano ele recitou falcão Jesus ah o Zé Rico peraí peraí calma filhinha calma vocês são irmãos? ó ela disse que o cunhado dela falou mal de mim ó qual o seu nome? Glenda você gosta? como é que chama? Glenda 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 você gosta de mim? gosto e você? gosto ficou em dúvida hein cara eu hein o que você quer? dá um abraço a você dá um abraço a você dá um abraço bom olhado bom olhado ó pouco me importa seu cunhado eu tô nem aí pra ele vai ter dor de barriga depois ele vem aqui senhorinha o outro ficou com dia é 15 dias não é isso daí ó fofoqueira quer saber se o cunhado falou mal de mim? manda cuidar da vida dele manda cuidar da vida dele ó meu filho não pensa você tá sendo perseguido cara ninguém deve ser dar o testemunho rapaz eu saí de Uberlândia oito horas da manhã cheguei três horas deixa eu falar saí de Uberlândia oito horas da manhã Uberlândia? você é mineiro ou aí? sou mineiro aí eu cheguei aqui às três horas pegar a fila toda aí cheguei aqui na hora 100 a bicha tava passando ali encostei lá eu fui curado da coluna que bênção qual que é maior o Uberlândia ou Cisneiro? Uberlândia você não conhece Cisneiro? ah mas Uberlândia é o maior é a segunda cidade maior de Minas ninguém dá uma minha cidade vem cá brincadeira parabéns mineiros abençoe filhinho vai lá leva lá pra Uberlândia eu fui lá em Uberlândia eu fui lá fazer reunião já umas duas vezes agora chega né deixa eu ler uma palavra aqui você quer falar filhinha? qual o seu nome? meu nome é Cícera sou de Assis Assis? sim o que que houve filhinha? eu peguei o carnê do passaporte sem nenhum real e fiquei pensando meu Deus como que eu vou fazer se eu peguei? aí eu fui do banco tinha bastante dinheiro lá e com o dinheiro eu paguei o passaporte tinha bastante dinheiro? tinha eu não tinha nada eu sei que no banco tem bastante dinheiro depende do banco também tem banco que tá quebrado mas pra quem não tinha nada? ah mas tinha bastante dinheiro na sua conta então isso legal hein e com o dinheiro eu paguei as mensalidades do passaporte foi bênção de Deus foi bênção a porta eu quero um abraço é você entendeu o que ela falou? ela não tinha dinheiro não apareceu aí quem tá assistindo fala peraí ó conta outra quer dizer os incrédulos lá o ratinho agora acredita sabia? quem lembra? ah você quer mandar um abraço pra turma? você tá pensando que é o programa da Xuxa? peraí peraí quem que você perdeu aqui? o meu marido o Valdênir Borges você perdeu ele aqui? não ele tá aqui dentro da multidão assistindo você não sabe onde que ele tá? eu não sei onde ele sumiu sumiu mas ele tem que vir aqui me procurar eu assustei ele falou perdi meu marido aqui ele tá aí no meio dessa gente aí tá posso qual o nome dele? Valdênir Borges olha lá é você? perdeu nada ele tá ali ó vem cá pra frente vai lá mãe lá que se enjoar desce espere lá espere lá ó tá quieto vou ler uma palavra aqui abençoada eu queria que você que tá em casa ligasse pra cá a povo tá ligando olha as fichas ó tem gente atendendo lá? tem filhinha tem gente atendendo? não é um trabalho hoje não, né? cadê Juliana? quem conhece as minhas filhas? tem? mesmo parece que é Juliana que é dali ó a mais velha parece? você canta também? gente daqui a pouco vou dar um abraço nesse homem aí ó vem cá irmão traz ele aí traz esse homem silêncio gente por favor gente por favor vocês estão na igreja quem tá com esse homem aqui? você que trouxe dá um abraço filhinho receba a sua cura em nome de Jesus vai cair tudo isso tá? pra glória do meu Deus eu profetizo amém sabe o que trouxe ele? ele mora onde? em Burjitas Cruzes tem 45 anos 45 anos? em 45 dias cai tudo em nome de Jesus cata tudo e põe no ouvido nome de Jesus o padre escreve aí padre ó escreve na revista esse padre vai acabar virando pastorno vai esse que eu me assisto quem lembra vai silêncio quem lembra que há uns dois anos atrás o ratinho não acreditava em milagre quem lembra? quem viu ele confessando esses dias no programa lá que perguntou pro pastor Silo pastor Silo aquilo lá é verdade? ele falou é e aí um funcionário de seis anos dele lá falou meu pai foi lá e foi curado na hora da psiquiatra quem viu isso aí? na hora eu vi que o sujeito tava olhando pra mim assim aí ele pedindo uma bênção pedindo alguma coisa eu no ar né feliz camarada quer falar comigo o senhor curou meu pai eu? eu? eu mesmo não eu não curo ninguém ele falou mas o seu Deus curou meu pai aí o ratinho ouviu o ratinho você trabalha há quanto tempo aquele? ele falou seis anos você recebeu o meu? ele falou meu pai foi lá e recebeu vocês viram isso? quem viu isso aí? adianta perseguir uma obra dessa? quem tá sabendo que o ratinho hoje eu tenho muita fé levanta a mão aí lá ele é da roça que nem eu tem um amigo dele empresário ele falou vem cá você você teve lá com o Valdemir? ele falou sim como é que ele é? ele falou ele é um cavalo ele falou isso aí ele falou não eu quis ser um cavalo de grande sujeito daqueles dias vocês vão ver no Silvio Santos eu gravei lá com o Silvio um programa eita viu hein? ó o mosquito entrou aqui no suco saiu você viu o mosquito? mas tem gelo aqui o Silvio perguntou dos milagres o Silvio perguntou pra mim o Silvio Santos o Silvio perguntou ele não duvidou não ele disse você atribui a quem esses milagres? ao poder do pastor ou ao poder de Deus? perguntou pra mim gente por favor gente eu não tô falando o que eu falo conta minha filha então escuta por favor filhinha daqui a pouquinho por favor olha o Silvio pastor não tem poder nunca atribua nada a pastor nenhum pastor é um comedor de angô apóstolo tem uma palavra que diz que nós somos ervas diz assim o povo é erva tá escrito olha ele lá olha o sorriso maroto do Valdemiro ali ó tá desconfiado de alguma coisa aquele cara tá desconfiado de alguma coisa que é Valdemiro dali ó olha lá o Silvio ele ele deixou falar à vontade não sei se vai botar isso no ar vamos ver eu expliquei homem não faz milagre não tem poder eu e você conhecemos homens que não tem onde botar dinheiro e que se desligar o aparelho morre quem entende do que eu tô falando tá lá no hospital grandes autoridades resolvem não ah o fulano é amigo de não sei de quem adianta se você não for amigo de Deus você pode ser amigo de quem você quiser que não vai resolver nada não você pode ser amigo do presidente adianta ser amigo do Valdemiro se você for amigo de Deus aí meu irmão eu desafio alguém para você ninguém para você ninguém pode parar quem é amigo de Deus ninguém 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 você quer ver uma coisa esdras capítulo 8 versículo 21 esdras 8 e 21 depois de crônicas antes de nemias veja o que tá escrito aqui ó eu posso ler a palavra peraí peraí eu gostei gostei que o senhor falou repete aí por favor o que o senhor falou não peraí repete o senhor falou só se repete só se não vai sair não vem cá vem comigo aqui vem comigo você não disse que não ia sair você falou você falou para o pastor que você saia dali amarrada você saiu ó você tá curada filhinha você tá abençoada tá ó tchau tchau hein eu tô muito alegre você tá alegre você tava brabo agora há pouco você já tá alegre já ah então é difícil ficar é fácil eu gosto muito de você ah então é difícil ficar alegre não eu encontrei um senador ele falou eu não sou religioso mas eu assisto quantas suas palhaçadas ele me chamou de palhaçado eu larguei pra lá falei um senador eu vou sair de banda assim até apertei o nariz assim que parece que o teu nariz grande você não vai descer não hein na barriga eu botei ó você quer pôr a mão onde mais aí você vai descer diga a glória de Deus faz isso não com o pato vai escrever lá não desce tchau feliz ano novo pra senhora deixa descer sozinha você tá vendo pastor você fica brincando com a mulher sai no jornal que eu que mando você brigar teve um que deu testemunho hoje aqui que invadiu segurança não sei o que eu não mando fazer nada esse é o problema deles tá vendo meu filho ela saiu escuta a palavra quem gosta da palavra puxa tá lotada a igreja agora que eu tô vendo tá cheio razoável né tem mais que domingo passado tem 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 Jesus quem nunca veio aqui tá lá provocando isso é fofoca isso é fofoca fica aqui até aí moé fica provocando eles foi quem apanha sou eu escuta aqui tô falando então diz assim ó olha que o profeta o homem de Deus diz ó então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos perante o nosso Deus para lhe pedir ou para pedirmos jornada feliz para nós para nossos filhos e para tudo que era nosso o homem de Deus em apuros o homem de Deus uma situação difícil você sabia que homens e mulheres de Deus também passam a perto quem sabia é é que as igrejas infelizmente ensinam muita coisa que não ajuda as pessoas ajuda a ficarem revoltadas contra Deus é a ficarem atribuindo a Deus os fracassos murmurando porque ensina a orar de forma errada tem alguém de vocês que já foi ensinado por algum pastor que você deveria cobrar de Deus quem já ouviu isso eu nunca ensinei isso para você porque eu aprendi que amando a Deus e estando satisfeito com Ele me agradando dEle eu consigo tocar o coração dEle e tirar dEle tudo que eu preciso você sabe que até em casa quem tem filhos é fácil de aprender isso quem tem filhos você gosta que seu filho fica te xingando te respondendo e cobrando você não me dá nada você não faz nada por mim você não é meu pai você não é minha mãe se você fosse meu pai você me daria isso se você fosse minha mãe você me daria aquilo você gosta disso mas se algum filho seu te vê em aperto vê que você não pode ajudá-lo e chega para você e fala mãe pai não se preocupa não porque o importante não é o que você me dá é o que você representa para mim isso vai tocar o seu coração e quando você estiver em condição você vai abençoá-lo e vai dar o que ele precisa o que ela precisa essa é a relação de filho e pai de pai é assim que se tira de Deus as bênçãos não é cobrando ou murmurando ou reclamando reclamando da vida amaldiçoando a vida não mas é colocando o senhor em primeiro plano acima de tudo das bênçãos e olha como este homem ele se aproximou de Deus ele chamou o povo e apregoou um jejum ele chamou o povo para jejuar aí ele diz assim para nos humilharmos perante Deus você conhece a palavra humilhar se humilhar você imagina imagina alguém se humilhando você não vai conseguir pensar que essa pessoa cobrou daquele para quem ela se humilhou não quem está se humilhando não está cobrando está reconhecendo a sua pequenez a sua insignificância e a grandeza daquele para quem ela se humilha então a melhor maneira de se tocar o coração de Deus é se humilhando diante dele reconhecendo que o homem é pecador o ser humano e ele chamou o povo e eles fizeram o que gente eles se humilharam por que porque ele tinha uma jornada a fazer mas ele sozinho sem ajuda ele não ia conseguir pelo contrário ele corria risco de vida e o povo dele também os subordinados dele ele era o homem de Deus o que ele fez ele sempre pregava lá no país onde ele estava que Deus é com aqueles que o buscam quem já falou isso para os outros quem já falou assim se você busca Deus Deus é com você quem já falou isso a primeira oportunidade que essa pessoa tiver ao ver uma deficiência uma dificuldade uma diversidade na sua vida ela vai se ela for uma pessoa má ela vai questioná-lo e o seu Deus e a mão de Deus e a sua fé e a sua igreja o seu pastor não é verdade? é é assim então ele falou para o rei ele falou rei eu sou um homem de Deus eu vou lhe dizer a boa mão de Deus é com aqueles que o buscam quando alguém busca Deus Deus é com ele Deus o atende ele falou aí chegou um momento na vida dele que ele só tinha dois caminhos perdão ele tinha três três alternativas ele tinha pedir socorro para o rei para o rei mandar um exército para defendê-los mas aí ele corria o risco do rei jogar na cara dele você não falou que a boa mão de Deus é com aqueles que o buscam você não tem buscado a Deus dia e noite? tipo pedir dinheiro emprestado para quem fala mal da sua igreja da sua fé do seu Deus você entende? entende? alguém me critica aí um dia você fica apertado falando você podia me ajudar peraí não é fácil e eu já passei tanto por essas coisas eu vivi situações isso que eu estou vendo hoje aqui uma verdadeira invasão no bom sentido daqui a pouco eu vou voltar e me pôr as mãos um dia desse um mês e meio atrás alguém me ligou e quando eu fui nos Estados Unidos fazer reunião com a bispo lá no norte estamos estreando hoje num programa na televisão portuguesa lá no norte dos Estados Unidos em Newark e Massachusetts e eu cheguei nos Estados Unidos alguém veio falar pra mim eu estava vendo um programa aí de um bispo e ele estava lhe provocando no programa perguntando e aí ele está onde agora? ele só está os domingos me provocando falei é? a gente foi jantar a bispo me olhou falou fofoqueira esse sujeito que ela não gosta né? é porque o sujeito me irrita entendeu? ele me provocou ele falou fulano estava falando do senhor lá falando cadê? ele só está os domingos se referindo ao nosso programa na rede TV aí um mês e meio depois até num poste no ponto de ônibus daqui a uns dias se você bater assim vai aparecer o Valdemiro falando e olha como é que está a igreja ó disseram assim agora quero ver a igreja dele encher abre a crua meu filho ó é desse jeito fazem de tudo baixam a lenha no Valdemiro é revista é jornal é televisão aí o povo que é inteligente que foi feito para raciocinar pega os frutos de quem fala mal de mim e os meus frutos e aí põe na balança pra onde pender é que está a verdade é um casal chegou numa igreja veio aqui aí viram eles na televisão assim essas lances essas tomadas câmeras assim ó aí chegou na igreja dele aí o pastor ficou bravo o bispo lá eu vi você lá rapaz aí ele falou o marido falou peraí então você estava assistindo o programa do apóstolo? não eu estava passando ele falou coincidência você ia passando e me viu a câmara passa assim na multidão eu estava lá no meio no corredor o que você foi fazer lá? ele falou fui buscar o milagre recebeu? falou recebi o que você veio fazer? ele falou vim entregar minha carteirinha de membro que eu estou indo para lá é? está escutando peraí 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 aí o bispo bravo falou você não sabia que aqueles milagres faz lá é o diabo que usa o Valdemiro? aí ele falou ó bispo na verdade eu sei que só quem faz milagre é Deus mas digamos que fosse o diabo o senhor então tem Deus e ele tem o diabo pode o diabo fazer mais que Deus? o bispo falou some daqui ele falou já estou fui ah vá ser burro no inferno o sujeito diz que é o diabo e por que que o Deus dele não faz mais que o diabo do Valdemiro então? manda mostrar o que eu mostro eu abraçei é o leproso um dia desse quem viu na televisão o menino hoje? estava aqui manda ele com o Deus dele abraçar nem chegar perto ele chega ele tem medo de pegar a letra sabia? sabe meu perno? você vai convencer quem que está palhaçada sua? é? o ser humano foi feito para pensar não é tatu não é capivara não é burro é gente raciocina põe na balança pelos frutos conhecereis então o homem de Deus estava apertado ou ele chegava para o rei e falava rei mando o seu soldado o seu exército me proteger a mim e meu povo que nós vamos ser mortos nessa jornada mas aí o rei ia perguntar isso é o Deus você falou que a boa mão de Deus é com quem o busca você não busca? e ele falou ele falou ele sentiu uma coisa que muitos de nós já sentimos a vergonha ele fala vergonha hein meu filho? fala olha lá ele diz assim ó eu tive vergonha de pedir ao rei exército cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho porque já lhe havíamos dito que a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles mas a sua força e a sua ira contra todos que o abandonam a mão de Deus é na vida daquele que o busca não interessa de onde você vem se você é católico se você é evangélico se você é espírita se você é da mundial não interessa se é judeu a mulher estava com a filha na cadeira de rodas e uma macumbeira segundo ela apresentou uma toalhinha aqui da igreja e falou ó ainda sou meio macumbeira ainda mas eu estou com essa toalhinha da igreja mundial põe nela e a menina levantou não interessa eu não prego igreja religião eu não também não pergunto não eu não quero saber e também não vem dizer esse é melhor do que aquele não é nada não é nada aqui o católico entra e recebe o espírito entra e recebe o evangelho de qualquer igreja entra e recebe porque aprende a manifestar sua fé Deus não quer saber de onde você vem ele quer saber se você acredita que a mão dele é na vida daquele que o busca se você acreditar nisso a partir de hoje você vai ver a mão de Deus na sua vida como eu tenho visto na minha e olha o que eu tenho visto olha o que eu tenho visto eu tenho visto eu estava no mar com a bispa esses dias estava calor estava com vontade de dar um mergulho um dos marinheiros lá chegou para mim e falou assim aposta o senhor não faria isso não isso aqui está infestado de tubarões falei aí eu falei vem cá você já ouviu falar no oceano índico assim enjoado eu falei você já ouviu falar no oceano índico na África do Sul ele falou já aposta eles vêm exatamente de lá falei puxa cada dia que passa eu vejo o que Deus fez na minha vida o tamanho quem sabe que eu passei das nove e pouca da manhã até as cinco da tarde dentro do oceano índico nadando quem sabe no meio dos tubarões brancos e tigres você já viu o que um tubarão branco faz com uma foca quem já viu na televisão joga a foca para cima e parte no meio assim quem já viu eu na época estava aparecendo uma foquinha eu estava com 153 quilos um leão marinho se eu tivesse de bigode ia ser um leão marinho estava redondinho aí ele falou assim apóstolo eu conheço a história sei muito bem que foi Deus mas ali ou o senhor saia nadando ou ficava esperando o que falei é verdade tem coisas que ocorrem conosco que a gente fica meio perturbado e se esquece de que se a mão de Deus é conosco nem se o mundo inteiro fosse contra nós nós seríamos derrotados nunca ninguém ninguém pode com a mão de Deus ninguém ninguém então esse homem de Deus ele estava envergonhado você já deve ter sentido isso e o diabo ele não perde tempo não ele ele quer abater a sua fé ele quer ele quer frustrar a sua fé e toda vez que surgir uma diversidade ele vai apontar ó tá vendo ó e as vezes tem parente seu você me perdoa o amigo que tá no apim da Iba o meu pai quando era vivo meu pai falava na roça fulano dando uma miséria que faz gosto quem já ouviu essa expressão mas tá errado miséria não pode fazer gosto de ninguém pode? eu não sei porque ele falava isso fulano tá na miséria que faz gosto o sujeito as vezes tá numa miséria e a religião dele não muda nada na vida dele mas o primeiro sinal de fracasso seu ele vai apontar e vai perguntar cadê o seu Deus é ou não é verdade? satanás provocando pra desanimar pra abater vocês conhecem a história do bispo que passou na frente da nossa igreja muitos anos uns 12 ou 13 anos atrás e eu tava pregando pra 6 pessoas ele abriu o vidro do carro e fez a questão que eu ouvisse e fez assim ó 1, 2, 3 fez assim chegou na rádio na televisão e falou cadê a fé dele? ele não é o pastor dos milagres? ele falou ah mas agora não dá pra ele contar não eu não tô conseguindo eu não tô conseguindo os obreiros não conseguem contar fizeram uma pesquisa um tempo atrás deu na pesquisa que só que frequenta são 9 milhões 827 milhões e meio que me assiste 27 milhões e meio só que eu achei errado ainda acho que tem mais de 27 milhões e meio eu vou em Belo Horizonte tem 2 milhões aqui em São Paulo deu 3 no Rio Grande do Sul deu 1 milhão na Bahia deu 800 mil some isso tudo aí tem mais eu ando na rua eu entro numa loja tem 10 pessoas 9 vem me abraçar que me assistem o outro ficou olhando de banda assim depois quando todo mundo sai ele chegou então eu digo a você o sujeito me humilhou tipo cadê o seu Deus? cadê a sua fé? e o diabo falou é mesmo por que você não para de pregar? falei sai do meu pé essa da nós arreda-te eu tenho um Deus na minha vida eu tenho a minha fé e todos vão ver e agora estão vendo estão vendo estão vendo e eu digo a você olha só é certo que a mão de Deus é com você é certo que é a Bíblia chama isso que muitos de vocês estão vivendo de leve e momentânea tribulação leve e momentânea o que é momentânea? é que passa rápido não é? hein? olha lá leve e momentânea tribulação que vai produzir na sua vida eterno peso de glória o que que é glória? glória é o que? a glória é vitória? é vitória? que legal glória é exatamente conquista fulano alcançou a glória quem já ouviu isso? então a palavra diz que a tribulação que momentaneamente alguém esteja porventura passando vai trazer eterno peso peso quer dizer que a vitória o triunfo a glória vai ser extraordinariamente grande amém? é aí o sujeito falou pro rei assim rei Deus é a mão de Deus é com aqueles que o buscam aí chegou um momento tão difícil se Deus permite isso Deus permite o momento tão difícil na vida dele que ele ficou pensando e agora peço ajuda ao rei e o rei joga na minha cara que Deus não está comigo cadê o meu Deus cadê a minha igreja cadê a minha fé cadê a minha oração cadê o meu pastor não eu vou me humilhar diante de Deus ele decidiu só falou de três a outra era sair com o povo e ser morto todo mundo massacrado olha lá o que ele fez nós ele falou assim eu tive vergonha de pedir ajuda ao rei vergonha porque eu já tinha falado com o rei que Deus era com aqueles que o buscam e contra todos os que o abandonam Deus é a favor de quem o busca e contra aqueles que eu abandono é você não precisa de mim não você só não pode abandonar Deus é o dia que você abandonar Deus ninguém vai conseguir te ajudar você sabia disso? eu não seria louco de fazer você acreditar que muda a vida das pessoas que faça algum milagre alguma coisa eu não seria louco não não seria eu tenho tanta eu tenho consciência que Deus me usa tanto eu tenho consciência eu já ouvi centenas milhares de vezes que gente que estava desenganado pela medicina me viu em sonho sonhou comigo foi fazer exame não deu nada quem já viu isso? e eu jamais vou perder o juízo de achar que sou me perdoe gente alguma porcaria desculpa a palavra eu sei do miserável que eu sou eu sei muito bem que Deus me usa Ele me chamou para isso mas eu sei da minha insignificância eu não seria louco doido de dizer que você precisa de mim você não precisa de mim mas o dia que você abandonar Deus acabou mas você pode nunca mais me ver mas se você não abandonar Deus você vai ter na sua vida o que você busca você vai ter porque é dEle que você precisa é dEle só dEle só dEle só dEle você não precisa de homens não não eu estava olhando um salmo essa semana na viagem de volta que a Bíblia diz que não devemos esperar nos homens confiar nos homens nem nos príncipes lembra meu filho você lembra disso aí é o salmo 118 é acho que é o 118 é gente eu sou um sujeito com pouco recurso olha lá olha o que diz salmo 118 versículo 8 melhor é buscar refúgio no Senhor melhor é buscar refúgio o que que é refúgio ah refúgio é abrigo quer dizer que se eu estou correndo risco ou então está vindo uma tempestade eu entro numa casa estou buscando refúgio não é isso ah então é isso quer dizer que ó melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem o Valdemir é o que melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes quem são os príncipes as autoridades políticas enfim são os príncipes ficam bravos comigo ficam mas está escrito eu vou fazer o que eu também não tenho que dar satisfação a ninguém quando aparece um que pensa que pode dar poupito na igreja por que você não prega assim eu falo cuida da sua vida vai cuidar da sua prefeitura seu governo é isso mesmo o sujeito ignorante você sai do meu pé quando eu estou aperreado aperreado eu aprendi lá no Paraíba isso aí não a vexada é com pressorinha é aperreado preocupado não é isso está vendo eu falo todas as línguas eu falo paraibano mineiro o baiano o baianês o baiano o bispo está me ensinando ainda então é melhor confiar em Deus do que no homem e maluco é aquele líder que se apresenta como super homem como se o povo precisasse dele eu sou eu sou uma pista me perdoe para botar o povo para confiar nos meus recursos não tudo o que acontece aqui vem da mão de Deus tudo é dele a glória pode ver que eu não me preocupo tem líder aí que fica desesperado quando alguns bispos dele lá pastor eu vou sair eu vou abrir igreja eu falo meu filho está precisando de cadeira eu te ajudo eu também pode vir depois você vê eles aí no meio de vocês quem já percebeu o que eu posso fazer mas aí vai em paz irmão liga para mim no Natal é isso mesmo eu só confio em Deus humm que delícia então mostra lá eu tive vergonha ele falou o satanás já deve ter usado alguém para lhe provocar cadê o seu Deus já pois ele ou eles vão ver o seu Deus na sua vida só se eu não sou ungido de Deus eu sei da minha insignificância mas sei conheço muito bem o que Deus me deu e se ele me ungiu eles vão ver na sua vida a glória de Deus é como vocês tem visto na minha dão pancada de tudo que é lá tira daqui dali não adianta não adianta isso é um são você sabe o que é isso? um são Deus dá e pronto e não adianta querer imitar não é engraçado que falam falam de mim estão sempre querendo imitar de vez em quando levantam uma cadeirinha de rota quem já percebeu isso aí? você deve dar risada em casa ela imitando a força só que eu que coisa feia não fala mal de mim para de me imitar imita na fé é eu não imito ninguém não eu imito a Jesus Cristo eu tenho que tomar para não ficar desidratado invejosa eu estou transpirando se eu não tomar eu vou ficar desidratado não é? quer inveja do meu açúcar? está doido? cuidado com a inveja silêncio olha lá olha lá o que aconteceu com o homem de Deus olha lá filho nós pois jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e ele nos atendeu eu queria orar hoje por você que foi humilhado de alguma forma talvez na empresa ou na sua casa em algum lugar alguém perguntou pelo seu Deus tem um outro líder também na Bíblia no Salmo 126 que eles estavam bem humilhados também e ele diz assim no Salmo 126 quando o Senhor restaurou a sorte de Sião ficamos como quem sonha então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo então entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós por isso estamos alegres é porque ficava humilhando eles aí Deus Deus fez algo tão maravilhoso na vida deles que surpreendeu a todos e a boca deles do povo de Deus se encheu de riso e os outros que questionavam tiveram que abaixar a cabeça e falar grandes coisas tem feito o Senhor por eles vão ter que dizer isso vão ter que dizer isso vão aliás tem muitos de vocês que no passado colegas amigos ou parentes questionaram perguntaram onde é que estava o seu Deus e hoje eu tenho ouvido aqui pessoas por exemplo um homem lá de Sorocaba veio com a esposa filhos ele era mendigo quem viu isso aí hoje o empresário dá emprego tem um na igreja tem um aqui na igreja que ele tem um restaurante grande e ele era humilhado na família dele ele frequentava igrejas aí e os parentes ficavam perguntando irmãos cadê o seu Deus rapaz melhor você ir pra balada com a gente você não consegue nada um dia ele estava assistindo nosso programa Deus tocou ele veio hoje ele tem um restaurante que é ele falou que parece igreja mundial de tanta gente ele falou que fica o pessoal fica lá de fora esperando ela dormou se jantar ah e os irmãos que criticavam ele ele arrumou emprego pra eles no restaurante é desse jeito que tem que acontecer é desse jeito você vai ver hoje Deus chamou você pra isso pra tornar você bendito como é que se consegue isso cobrando de Deus o que que o o homem de Deus fez ele se humilhou e jejuou e buscou e pediu e Deus o atendeu amém fica de pé não gosta mais da testemunha não apartamento é ó o milagre aí ó é só provar o cara que sai milagre pra todo lado fica de pé por favor sabia que eu sonho com vocês eu quando passou da terceira vez que eu sonhei com vocês eu quase procurei o doutor não eu escuto eu estou dormindo eu escuto assim a toalha aí eu acordo assim a bispo o que que foi a toalha é que que a toalha o povo está pedindo peraí para com isso vou orar agora quem quer entregar sua vida e depender de Deus só de Deus e falar senhor a partir de hoje o senhor vai comigo nas minhas jornadas é essa semana eu vou jejuar por vocês eu não estou pedindo para vocês jejuar não se você puder se você puder jejuar principalmente os mais jovens eu quando era menino eu quer dizer na verdade para mim não muda muito mas eu me lembro uma vez que eu eu tinha um propósito eu lia na bíblia eu lia na bíblia Jesus curou paralítico curou cego curou leproso fez isso e eu não via isso na igreja onde eu estava de obreiro eu não via eu não via eu me lembro que uma vez na igreja que eu era obreiro apareceu um homem lá que era surdo de um ouvido só é lindo você estava lá também apareceu um abismo a gente era obreiro lá tem muitos anos isso aí mais de 30 anos claro apareceu um sujeito lá que era surdo só de um lado e ele começou a ouvir a igreja só falava naquilo mais nada imagina se eu for falar dos milagres que acontecem aqui eu falo um ou outro falo e mostro você sabe disso e os milagres que você vê que você vê com os próprios olhos são semelhantes aos da bíblia quem já viu o leproso ser purificado aqui hoje já teve aí ah eu estava não sei se no ratinho ou no portiole que eu estava de repente eles botaram em mais do menininho que tinha os tumores seis foi no ratinho não foi o menininho assim que cantou aqui o menininho que cantou aqui teve seis cirurgias quem viu isso qual o programa que foi não mas botaram lá quando eu estava lá no programa entrou a imagem lá eu vi o menino na tela assim o menininho que era para estar morto o cérebro dele praticamente foi tirado e ele não tem sequela nenhum quem percebeu ficou pouco seis tumores seis cirurgias no cérebro atirando atirando paralisa um lado cega de um olho para um braço e o menino não tem nada porque a boa mão de Deus é na vida dele então gente presta atenção eu não via nada acontecer aí eu sozinho assim era menino ainda estava começando na obra em outro ministério eu falei senhor eu vou jejuar estava no monte eu falei eu não mereço nada não mas eu vou jejuar durante setenta dias doze horas por dia doze horas está certo que eu naquela época inclusive também era meio difícil eu comer mas eu falei durante doze horas por dia não vou beber água não vou comer não vou dormir eu quero que o senhor me dê por favor falei com Deus o dom de te glorificar é eu falei eu vou jejuar setenta dias eu quero o dom de te glorificar teve um auxiliar que falou o que é isso que está pedindo você vai jejuar setenta dias eu falei o dom de te glorificar entrega para o açor eu falei eu falei eu estou envergonhado porque eu estou em uma igreja que até hoje eu só vi um meio surdo curado meio surdo e foi uma festa danada e está errado você abre a bíblia e vê lá o leproso purificado o cego enxergou o paralítico andou multiplicou os pães e os peixes o mar foi aberto o Deus da bíblia não é o mesmo que está no nosso meio então vai acontecer a mesma coisa ou as mesmas coisas vão acontecer e eu jejuei jejuí cheguei cheguei para o pastor um dia falei pastor eu tenho um sonho pastor o que você quer foi lá eu quero ser pastor ele olhou aí a mulher dele chegou falou o que? eu falei é eu quero ser pastor ela falou você é um casca grossa a mulher do pastor você é um casca grossa um jão ninguém você não tem onde cair morto e foi meu mirando meu mirando a mulher do pastor e como eu não tinha ninguém para me orientar eu corri o risco de ela ter destruído a minha fé porque eu era novo na fé e ela me humilhou eu já não tinha onde cair morto mesmo nada estava certo estava começando na minha igreja na obra você ouviu um dia desse eu estava conversando com o bispo no ar ele lembrou de um episódio que eu estava com tanta fome que eu fui para a casa dele ele me chamou para lá quando ele acordou eu estava em cima do pé de manga na casa dele o pé de manga o pé de manga está lá ainda aposto eu vi lá fui lá tem manga tem? tem eu vou lá de novo tem só que agora não consigo subir mais não só bota a escada que era o menino então ele sabe diz ele a bispoa sabe eles viram várias vezes essa mulher me humilhar com o pastor várias vezes eles viram isso assim ó você nunca vai ser um pastor eu falava meu Deus chorava não é possível acabei de fazer um jejum desses eu falava por quê? por ser um casca grossa da roça não sei o que papapá 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 aí eu peguei aí eu peguei um vidrinho de óleo e uma bíbliazinha toda rasgada e fui pro hospital no horário de visita hospital do governo aí entrei lá aí quando eu cheguei no quarto eu vi um pouco triste assim tinha uma moça lá muito doente mas não estava na cama estava cheio de fio lá e estava na cadeira de rodas eu não sabia que ela era paralítica eu achava que ela tiraram ela da cama para dar uma folguinha para não ficar deitado aí eu falei eu posso entrar? a família enfermeiro também estava lá pode eu falei eu não posso fazer a oração por essa moça por vocês eu estava muito triste com as palavras da mulher do pastor e o pastor quem mandava na igreja era a mulher dele bom vou falar a verdade é não é verdade era isso sim ela mandava mesmo aí eu é porque o pastor via a mulher dele me humilhando não falava nada não ele era humilde tadinho era humilde tão humilde que a mulher mandava na igreja aí ele tanto é que ele ficava sentado e ela pregava é exatamente é o contrário eu vou sentar lá e deixar a bíblia fazer minha reunião é ruim sai do meu pé então sabe o que aconteceu? aconteceu? não porque a bíblia diz a bíblia diz que a mulher é auxiliadora não cabeça auxiliadora não é cabeça então ela me auxilia e você vê a igreja desse jeito abençoado ela ora comigo ela jejou ela vai pro módulo comigo ela ora por vocês ela pode fazer reunião é claro que ela pode fazer ela pode fazer reunião a hora que ela quiser não a minha tem mais reunião pra fazer ela fazia lá na Celso Garcia ficava tupida a igreja e ela testemunha fila assim as mulheres dentro de mão aqui um dia ela vai fazer não a minha a dela aí eu fui pro hospital gente quando eu cheguei e vi aquela mulher na cadeira de roda jovem eu pensei assim deve ter tirado da cama pra dar uma foguinha pro corpo mas eu descobri depois a mulher tava acho que 16 anos naquela cadeira de roda e desenganada aí eu fiz a oração que eles deixaram aí eu falei levanta um pouquinho filha peguei na mão dela ela levantou quando ela levantou as enfermeiras começaram a chorar a família e eu um menino franzino magrinho bela e ovo que comia de vez em quando já tinha rejuado por 70 dias imagina só faltava voar só tinha orelha minha calça era minha calça era minha calça era o que? trinta trinta e oito trinta e oito o número também era uma calça só né o número é trinta e oito olha como é que eu tava não, tava derrubado né irmão hoje é quarenta e seis trinta e oito tava derrubado opa só porque a senhora é trinta e oito falou que tava bonitão então ele falou só porque a senhora é trinta e oito tem que engordar um bocadinho aí brincadeira a moça levantou e eles choravam chamaram os médicos foram lá dentro chamaram dois médicos o médico o que que é isso? eu falei meu Deus acho que eu arrumei um problema sério eles vão acabar me prendendo eu e o irmão de cair morto como a mulher do pastor falou eu falei e agora o que que eu fiz fazer? o que que eu fiz? eu falei o que que eu fiz? aí eles me abraçaram eu falei ó está melhorando o senhor curou ela eu? por que? ela não anda não eu falei não anda? que aí a menina já começou a andar com os fios assim dentro do quarto eu falei ué você não percebeu? eu falei não você não tinha mandado levantar não ah mas hoje se eu mandar hoje é diferente foi aquele dia que eu descobri que a boa mão de Deus estava comigo hoje é diferente é dela lá é dela aí eu comecei a chorar também aí eu falei meu Deus o que que o senhor botou aqui? eu desci uma ladeira lá no Padre Café eu desci uma ladeira é Padre Café? tinha um de barra? Padre Café tem uma ladeira ou Padre Café? você conhece o hospital ali? conheço eu desci uma ladeira gente quase que eu caia da ladeira eu desci tão lento eu falei meu Deus eu ia passando vi um um alvoroço aí no dia seguinte isso foi no domingo no dia na segunda-feira eu fui trabalhar na obra de construção civil de cerveja de pedreiro tava lá de calção de bermuda tal sem camisa com andareia sabe? jogando naquela peneira e o pedreiro gritando massa mole peraí ele tá me chamando de mole massa mole aí eu vi um alvoroço lá na rua fui lá era um sujeito manifestado com uma legião de demônio e um monte de crente batendo com a bíblia na cabeça dele aí eu falei rapaz eu eu descobri onde que a mão de Deus tá comigo eu cheguei e falei o que que tá acontecendo eu cheio de cimento o que que você quer? você é por acaso é pastor? eu não sou servente o que que você quer então? falei eu tô vendo vocês meterem a bíblia nesse sujeito é endemoniado você não tá vendo? imagina o que você pode fazer falei dá licença quando eu cheguei o demônio regalou o olho não vem não porque eu te conheço rapaz eu falei eu nem me apresentei você me conhece? o demônio falou eu conheço falei ah é? ah então você me conhecer tem alguma coisa que você não gosta falei vai embora aquele desgraçado rapaz aos pastores pastores eu não era pastor o que que você fez? falei eu fiz você não tem você tá com a bíblia aí só você lê lá Jesus não mandou meter a bíblia na cabeça de ninguém falou e meu nome espelirão demônios eu falei do nome dela invoquei o nome de Jesus e acabou os pastores olha engraçado a mulher do pastor falou eu sou um cascagrossa não posso ser pastor esses pastores que eu metendo a bíblia na cabeça dos outros não ajudem nada falei tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada mas Deus me chamou e foi depois de um jejum é quem quiser jejuar comigo vai jejuar quem não puder deixa que eu jejuo por você mas você será bendito a partir de hoje amém gente eu vou fazer a última oração que eu vou ter que voltar ali eu disse essa semana orenha doze horas por dia então deixa que eu jejum falei você está magrinho você tem que comer você tem que comer mocotó tinha mocotó ali na mesa não deu tempo de comer mas eu vi lá pirão daqui a pouco eu vou comer está lá olha comer o meu mocotó eu vi eu destrampei a panela assim estava lá mocotó e pirão quem já comeu? com pimenta eu quero saber de calor eu estou com fome calor eu vou ficar com fome é ruim vou tomar um banho daqui a pouco eu vou comer eu estou dentro das quatro horas da manhã de pé dentro das quatro horas da manhã de pé não dá nada ruim em mim não dá não dá no que fala mal de mim ela falou que tem dor de barriga o que falou mal de mim tem dor de barriga eu não vou orar agora você vai dizer pra Deus Senhor onde eu for o que eu disser o que eu fizer o Senhor é quem vai estar fazendo falando como diz aquela música nós cantamos hoje não cantamos quando eu profetizar sei que a minha voz será a voz será a voz de Deus bendito serei a terra bendito serei onde eu passar onde eu tocar a minha voz será quando eu obedecer quando eu obedecer quando eu obedecer a sua voz deixa os olhos o seguinte se a luz se a luz tem sorrir a Deus e o jantamento seu obedecer o Senhor o Senhor meu Deus me salvará são todas as a sua onde eu passar eu vou correr atrás de bênçãos sei que elas vão me alcançar onde eu vou dar a plena os seus pés sei que a Tua bênção será bendito serei na terra bendito serei quando eu obedecer ser que a minha voz será a voz de Deus bendito serei bendito serei bendito serei bendito serei bendito serei onde eu passar onde eu tocar abençoado será quando eu obedecer quando eu obedecer quando eu obedecer a sua voz bendito serei na terra mais igreja você eu obedecer ser que a minha voz será a voz de Deus bendito serei bendito serei bendito serei por onde eu passar onde eu passar onde eu tocar abençoado será quando eu obedecer quando eu obedecer quando eu obedecer quando eu obedecer a sua voz bendito serei bendito serei bendito serei quando eu profetizar sem que a minha voz será a voz de Deus bendito serei bendito serei bendito serei bendito serei bendito serei por onde eu passar onde eu tocar Abençoado será quando eu obedecer Quando eu obedecer ao Senhor Quando eu obedecer a sua mão Nosso Deus e Nosso Pai Senhor, põe a Tua mão poderosa A Tua boa mão A verdade é esta E não foge disso não Está escrito E vai se cumprir Aquele que te busca a sua boa mão é com Ele E ao longo dos anos O Senhor mostrou que a sua boa mão é comigo Embora eu seja tão insignificante, tão pequeno Foi assim quando eu estava no meio do mar No meio dos tubarões Foi assim quando eu tinha várias armas na minha cabeça E os assassinos E os assassinos Joravam que iam me matar Foi assim Quando eu fui vítima de uma bomba De uma mina E foi assim quando os perseguidores acharam que podia acabar com a Tua obra Com a Tua igreja E olha o resultado E olha o resultado hoje Ah Senhor Tem gente aqui que já foi humilhada Pai Todos nós já fomos E a gente E a gente quer ser abençoado Quer ser bendito Não é para provar nada para ninguém É que nós levamos o nome do Senhor É que nós levamos o nome do Senhor conosco E eles tem que respeitar o Seu nome e temê-lo E onde dizer O Deus deles tem feito maravilhas por eles Pai Eu abençoo eles Eu profetizo na vida deles Eu declaro que todos serão benditos em nome de Jesus Diga aí eu recebo Para a glória do Teu nome Amém Glória a Deus Sinta um instantinho por favor Amanhã eu clamor pela vida financeira Terça a imposição de mãos Eu vou Quem já recebeu a imposição de mãos hoje? Levanta a mão Eu estou meio assustado Quem não recebeu ainda? Ai eu nem Eu ainda sei Jesus Você não está tão confuso não? Você não percebeu? Minha mão é tão pesada Você não percebeu não? Uma mão do cara Meio metro na cabeça Você não percebeu não? Eu vou para lá então Gente Mas olha aqui Deixa eu chamar O povo de Deus Quem está em casa Liga para cá Segunda-feira eu vou subir o monte Diga para cá 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 Diga para cá